O vice-presidente da República, Burnito de Souza, viaja esta sexta-feira para o arquipélago de Santo Meio-Príncipe, onde participa sábado em representação do chefe de Estado angolano João Lourenço, na cerimónia de investidura do presidente eleito daquele país, Carlos Villanova. A informação foi avançada hoje em nota pelo Gabinete de Comunicação Institucional e imprensa dos órgãos de apoio ao vice-presidente da República. A cerimónia de investidura, para a qual estão confirmadas, além do vice-presidente da República, as presenças dos chefes de Estado da Guiné-Bissau, Humaro Sisseco Embalô e de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, será realizada na Assembleia Nacional de Santo Meio-Príncipe. Após a confirmação dos resultados eleitorais em Santo Meio-Príncipe, o presidente João Lourenço endereçou uma mensagem de felicitações a Carlos Villanova, na qual manifestação está o desejo de ver os dois países trabalharem de forma unida através do diálogo construtivo no reforço das históricas relações de amizade e de cooperação existentes em benefício do bem-estar e da prosperidade dos respectivos povos. Angola e Santo Meio-Príncipe formalizaram a cooperação em fevereiro de 1978, através do Acordo Geral de Amizade e de Cooperação e da Comissão Mista Bilateral, criada em janeiro de 1980. Em 2019 foram identificadas áreas para uma nova estratégia de cooperação, entre as quais turismo, transporte e a exploração dos hidrocarbonetos.